Música Você é louco, depois daquele treino de fute Vem assim ó, de chuteira mesmo Comer um parmigiana com a mamis, é isso Gente, deixa eu contar pra vocês ó Tem um cara ali, sentado A gente tava numa salinha fechada, eu e minha mãe Aí o cara abriu um vídeo no Whatsapp Mas não é um vídeo qualquer É o vídeo daquela mulher lá Que tipo, aparece um carro assim Aí aparece uma mulher Mano, eu e minha mãe rachamos o bico Ele começou a rir também Vem, vem Pula 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 aqui Isso linda da minha vida